oi oi gente tudo bem aqui é vivi tudo certinho tudo certinho com você e aí vamos desenhar vamos fazer arte vamos é o seguinte hoje nós vamos usar giz de lousa giz de lousa aquele que tem na escola é é o giz esse giz aqui é plastificado então não solta tanto pó mas na verdade eu achei que solta sim vocês vão ver ao longo do desenho ao longo do vídeo então tem um colorido e tem também o giz né branco de lousa branco essa lousa que eu tô usando tá parecendo está aparecendo direito aí no vídeo ela é preta tá ela não é muito grande eu tô peguei um pedacinho de papel também para limpar a sujeirinha e esse copinho tem alguns temas alguns títulos né de desenho que eu tenho que desenhar eu sorteia apenas um e vão ver que que a vivi vai ter que desenhar na lousa olha só que já estão vendo aí uma ovelha de óculos gente está muito acho que ficou muito claro vídeo porque assim tá bem de manhãzinho então tava aquele sol natural assim entrando pela janela tão meio que não ficou tão legal a filmagem eu achei é mesmo assim bola pra frente vamos filmar assim mesmo ó vocês vão notar que a vivi acelerou o vídeo para não ficar cansativo para assistir e eu tô fazendo para começar a gente começa pelo rascunho pelo esboço né e não é muito difícil eu fiz um uma espécie para fazer o corpinho é como se fosse um oval na aquela figura geométrica oval né e é para fazer o rostinho é um círculo e a ovelha não é difícil de fazer porque a ovelha o corpinho dela toda como se fosse uma nuvem ó tá vendo a calina com um topinho da cabeça e o corpinho também eu tentei fazer pessoal mas eu achei é a que não ficou tão legal o resultado isso é a minha opinião eu acho que eu vou tentar ou trocar de material tentar usar os de pastel seco né para fazer os desenhos da próxima vez no próximo vídeo desenhando na lousa ou eu vou vou tentar dar uma treinada melhor aí é porque eu achei diferente a gente está acostumado a desenhar no papel ou na tela né fui passar e desenhar na lousa eu tive um pouco de dificuldade achei que sei lá o escorrega demais faz muita sujeira realmente soltou bastante pó então se você tem alergia alguma coisa não sei né a pó é bom ficar atento né então eu senti uma certa dificuldade nesse sentido Street que a gente que a gente que a gente que a gente que tem Mas mesmo assim eu achei que ficou uma ovelhinha muito charmosa, de óculos, os óculos de aro redondo, né? Andando pela grama, etc. Mas você pode tentar fazer em casa se você tiver uma lousa e tiver giz. Eu vou tentar dar uma treinada pessoal, vocês vão ver agora o resultado final. Eu vou treinar mais, desenhar na lousa e eu volto num próximo vídeo desenhando na lousa, ok? Obrigada por tudo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!